Aqui toca só as melhores Prepare-se, aumente o volume, que o CD começa agora Ô, Cléssinho, traga uma bebida pra gente Só não traga a cetona pra não tirar esmalte dos dentes E essa é pra tocar nos paredão Tônica na brasa 2016, rapaz Te chamei na sexta-feira pra fitei por melhor Encontro de paredão, só novinha e patrão Tem bumbum pra todo lado, delirifique em binau A novinha sarrando no grau, e os parceiros chamando no creu No creu, no creu, no creu, no creu Senta, 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 gostosinho feito mel No creu, no creu, no creu, no creu Senta, 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 gostosinho feito mel Senta, 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 gostosinho feito mel No creu, no creu, no creu, no creu Senta, 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 gostosinho feito mel No creu, no creu, no creu, no creu Senta, 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 gostosinho feito mel Novo sucesso de Tônica na brasa, rapaz Essa é bem pouco, né, periquitinho? Pipoca aí nos paredões, vai, 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 ô rapaz Te chame na sexta-feira, pra enfeitei e pro metel Encontro de paredão, só novinha e patrão Tem bumbum pra todo lado, delirifique em binau As novinha sarrando no grau E os parceiros chamando no creu No creu, no creu, no creu, no creu Senta, 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 gostosinho feito mel No creu, no creu, no creu, no creu Senta, 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 gostosinho feito mel Senta, 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 gostosinho feito mel Senta, 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 gostosinho feito mel Vai sentando, vai, vai, vai por aqui Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai Essa vai para as novinhas que gostam do FT e do Bebel Mexa esse bumbum, ô de cana brava, rapaz O rei do breguinha Ao som do paredão ela mexe o bumbum, bumbum, bumbum Ao som do paredão ela mexe o bumbum Mexe mulher, vai Ao som do paredão ela mexe o bumbum, 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 bumbum Cachado cê é uma birita, feito da cana caiana Tu bate comigo no bucho, eu bato contigo na cama Periquito come milho, papagaio leva fama Ao som do meu solinho, as novinhas caem na cama Ao som do paredão ela mexe o bumbum Ao som do paredão ela mexe o bumbum, mexendo, mexendo Como é que mexe o periquito? Periquito mexe o gostoso Ha, 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 ha Ao som do paredão ela mexe o bumbum, ha, ha, ha Ô, paredão estourado Ô, periquito, papagaio, lampião, você me respeita Ha, 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 ha Sudeb Records, Cidente Produções Cachado cachaça é uma birita, feita da cana caiana Tu bate comigo no bucho, eu bato contigo na cama Periquito come milho, papagaio leva fama Ao som do meu solinho, as novinhas caem na dança Ao som do paredão ela mexe o bumbum Vai, 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 vai Ao som do paredão ela empina o bumbum Ao som do paredão ela mexe o bumbum, mexendo, 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 mexendo Ao som do paredão ela clica o bumbum quicando, 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 quicando Adoro! Soa, periquitinho, periquitinho rapaz, esse solo da minha que é feio rapaz Tô de cana brava, o rei do praia dia Depois dessa música a cachaça chega pra sua rapaz Vomitir Oh rapaz, eu sou todo de cana brava O homem que bebe água que passarinho não bebe E que tombarão do nada Se tem paredão, tem popozão Whisky na mão, tô de padrão Se tem paredão, tem popozão Whisky na mão, tô de padrão E é popo, popo no chão E é popo, popo no chão E é popo, 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 popo no chão Volta pra tocar nos paredão Quem tem coragem, porque tô de cana brava Espanco os graves Você fizeram a música rapaz Você ali Oh pai, o que é o Javan Se tem paredão, tem popozão Whisky na mão, tô de padrão Se tem paredão, tem popozão Whisky na mão, tô de padrão Ie é pô, 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 pô no chão Ie é pô, 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 pô no chão E é Pô, 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 Pô no chão Pô, 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 pô no chão Vai! hararara, vai! Aí foi fogo agora, eu pringo Quase que não sai C10 Produções C12 Recordistas azuje, heritage composição Periquito Ô, periquitinho Não entendo, não entendo Não entendo, não entendo Pra curar a decepção Um copo de cachaça com limão E é pô, pô, pô pô no chão E é pô, pô As meninas aqui que gostam de paredão Bota a mãozinha, bota a mãozinha no paredão e pina a bunda pra trás Quem me ensinou o passinho agora foi C10 Bota a mãozinha no paredão e vai balançando assim E é pô, pô, pô pô no chão E é pô, pô, pô pô, pô pô no chão E é pô, 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 pô pô no chão E é pô, 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 pô pô no chão E é pô, pô, pô Pô, 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 pô no chão Popo, 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 popo Popolucha, popo, 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 popo Popolucha, bota con linha, bota que eu tô vendo Que popozão lindo, viu? Que popozão lindo desespero, rapaz Sucesso, que tonicando a brava, rapaz O verão, o verão, o verão, o verão, vai Chama periquitinho Vem mais aí, periquito Aprendi que tudo passa, basta tomar um copo de uísque ou um copo de cachaça Ô periquito rapaz, deixa o papagaio solar agora periquito, vai, vai papagainho, vai, sola papagaio O solinho da guitarra, é papagaio, tô gostando papagaio, vai, 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 balançando, balançando, vai Suu, Celso rapaz, vai As novinhas na balada, ficam tudo orizadas, quando abro o paredão, o solinho da guitarra Sola papagaio, vai papagaio, papagaio da gota serana, vai, 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 vai A batida é moleira, quando abro o porta-mala, todo mundo vai Vai dançando, no solinho da guitarra É sucesso no Brasil, todo mundo tá sabendo No solinho da guitarra, quero ver o bumbum mexendo, rapaz Mexendo, 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 quero ver o bumbum mexendo Vai, 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 vai Eu sou Tony Canabrava, vem com esse movimento No solinho da guitarra, as novinhas vão descendo, rapaz Descendo, 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 vai Novinha, desce, novinha, vai Descendo, 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 descendo Ô novinha, que coisa linda, novinha, vai Vai, periquito, sola um pouquinho, pra não ficar de saudade, vai C10, 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 C10 record Essa é bem pouco, né rapaz Tony Canabrava As novinhas na balada, ficam tudo oriçadas Quando abre o paredão, do solinho da guitarra, rapaz Olha aqui solinho gostoso, vai Balançando, 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 vai rapaz Olha assim ó A batida é maneira quando abre o porta-bala Todo mundo vai dançando no solinho da guitarra, rapaz Ai que guitarra gostosa É sucesso no Brasil, todo mundo tá sabendo No solinho da guitarra, quero ver bumbum mexendo, rapaz Mexe o bumbum Mexendo, 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 mexendo Olha como bonito Eu sou Tony Canabrava, vem com esse movimento É solinho da guitarra, as lovinhas vão descendo Descendo, 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 descendo As lovinhas vão descendo Ó meu frato, eu tô nadinho, rapaz, fica solhando Isso tu gosta de ver mulher não é cheio, não é rapaz? Solhando o breguinho, rapaz Tragou cachaça, C10, vai Quero muitas cachaças Ô rapaz Esse solinho é picoco, viu? Papagaio acertou, periquito Deixa ele solar mais, viu? Fica curta As lovinhas se envolvendo Dançando no talento Me deixam maluco Com esse movimento Tão todas suadinhas E não param de dançar E hipnotizadas vão fazer O que eu mandar? Ele agora tá na Índia Ele só quer ser barroão Eu vou mandando E as lovinhas vão descendo Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo Com esse movimento Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo Eu vou mandando E o bumbum dela vai batendo Batendo, batendo, batendo Batendo, batendo, batendo E nesse movimento Batendo, batendo, batendo Batendo, batendo Batendo, batendo Batendo, batendo Vai! E pra finalizar Vou mandar a 9 a quicar Quicar, quicar, quicar Quicar, quicar Olha aquele solo O solo do Dalit Do Dalit de Marroão Vai, Dalit de Marroão Vai, Dalit de Marroão Vai, Dalit de Marroão Rapaz Agora eu vou chamar o filho da conta Serena Fabrício Pancadinha Tizumami As novinhas se envolvendo Descendo no talento Me deixando maluco Com esse novo movimento Tão todas suadinhas E não param de dançar E hipnotizadas Vão fazer o que eu mandar Olha, né, já viga E vai hipnotizando Hipnotizando Eu vou mandando E as novinhas vão descendo Descendo, descendo, descendo Desce, 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 vai Olha, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo Nesse movimento Eu vou mandando E o bumbum dela vai batendo Batendo, batendo, batendo E bate, 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 vai Batendo, batendo, batendo Batendo, 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 batendo Desce movimento E pra finalizar As novinhas vão quicar Quicando, quicando, quicando Quica, 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 quica Vai Olha, quicando, 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 quicando Quicando, quicando E as novinhas vão quicando Valeu, meu parceiro Bonicão da Brava Estourado Valeu, meu parceiro Fabrício Fancadinha Ô, rapaz, que dá conta Alachê, papá Ô, periquito Que violino é esse aí, rapaz Ha, 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 ha Eu vou até o chão Descer com você Eu vou até o chão Descer com você Descer com você Descer com você Descer com você No solinho do poder Descer com você Descer com você Descer com você No solinho do poder Vou chamar a vingadora com o solinho do poder Pra ensinar a mulherada a dancinha do prazer Vou chamar a vingadora com o solinho do poder Pra ensinar a mulherada a dancinha do prazer Eu vou até o chão descer com você Eu vou até o chão descer com você Descer com você, descer com você No solinho do poder Vou chamar minha amiga Thaís Reis, a vingadora pra fazer aqui comigo, vai E a da conta, serena Ai, cheguei Tony, vamos botar todo mundo pra descer, vai Eu tô com Tony Canabrava, pipoco do paredão Pra botar a mulherada pra descer até o chão Tô com Tony Canabrava, pipoco do paredão Pra botar a mulherada pra descer até o chão Eu vou até o chão, descer com você Eu vou até o chão, descer com você Descer, descer, descer com você Descer, descer com o salinho do poder Descer, descer, descer com você Descer, descer no salinho do poder Eu vou até o chão, vou descer com você Eu vou até o chão, descer Vai, vai, descer, descer, aí desce, vai, vai Descer, descer no salinho do poder Descer, descer, eu vou descer, Tony Vai, vai, descer, descer no salinho do poder Descendo, 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 vai, vai Eu vou descer, descer no salinho do poder Desce mulheres no salinho do poder Meu violino é do prazer Valeu Thaís Reis, a Vingadora, junto com o Tony Canabrava, o rei do breguinho Vingadora, de faredão a gente entende, Tony Fida curta, serena Oxe, periquito Prepare os graves que eu tô chegando, rapaz Vai, eu quero ver a jovinha no chão Vai, fida curta Eu quero ver a jovinha no chão Vai, balança, balança Eu quero ver a jovinha no chão Bota os graves Ô novinha hoje tem festa, no apê do canabrava vai rolar o pancadão Pode chamar as coleguinhas, vou soltar O solinho e as jovinhas vão no chão Quero ver as jovinhas no chão Vai, 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 vai Eu quero ver as jovinhas no chão Eu quero ver as jovinhas no chão Eu quero ver as jovinhas no chão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu quero ver as ovinhas no chão Desce, novinha, desce, desce, vai, desce, vai, vai Eu quero ver as ovinhas no chão Ô, novinha, hoje tem festa no apê do canababa Vai rolar o pancadão Uh, rapaz, vai, 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 vai Pode chamar as coleguinhas, vou soltar o solinho e as ovinhas vão no chão Quero ver as ovinhas no chão Dançando, 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 dançando Quero ver periquito no chão Desce, periquitinho, vai, Lampião, você também, Lampião Quero ver as ovinhas no chão Mate na cara dela, na cara dela, joga, Lampião, vai, 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 rapaz Ô, rapaz, tô me sentindo no partidão do Rio de Janeiro, periquito Vai, vai, vai Quero ver as ovinhas no chão Ó o solo, o solo de periquitinho Periquitinho tá arredado, tá arredado Tá medendo o solo dos téticos de novo Vai, rapaz Só, periquitinho, vai Toninho, menino Que moleceira é esse de casa, hein? Que quebrou esse cano? Me diga logo, menino Menino, menino Ó, menino Que cano, que cano, que cano, que cano Chama logo, encanador Que a água está vazando Que cano, que cano, que cano, que cano Chama logo, encanador Que a água está vazando Minha mãe me perguntou como que quebrei o cano E eu na inocência respondi Minha mãe me perguntou como que quebrei o cano E eu na inocência respondi Que cano, que cano, que cano, que cano, que cano Chama logo encanador, que a água está vazando Que cano, que cano, que cano, que cano, que cano, que cano Vai, vai, joga, joga, joga baixinho, periquitinho, periquitinho, vai Joga baixinho, periquitinho Ó, cachaça é berita, feita da cana caiana Eu bato contigo no busto, bate comigo na cama Minha mãe me perguntou como que quebrei o cano E eu na inocência respondi, que cano Minha mãe me perguntou como que quebrei o cano E eu na inocência respondi, que cano, que cano, que cano, que cano, que cano Chama logo o bombeiro, que a água está vazando Bombeiro agora Chama logo meu pai Quikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Mais vale um bebo conhecido do que um alcoólatra anônimo, CDB Não sou cachaceiro, cachaceiro é quem fabrica, eu sou consumidor, rapaz Ô rapaz, música nova pra tocar nos paredões, tô de canabrava, o verão é nosso Ô rapaz, Gabriela FM, a rádio mais ouvida do Brasil No passinho do maluco, o arrocha é assim, vai sentando, vai sentando, no colinho de pai No passinho do maluco, o arrocha é assim, vai sentando, vai sentando, no colinho de pai Sou o rei do paredão, vou mandar mexer posão, a gostosa vai descer, enralar bumbum no chão Senta e contrai, senta e contrai No passinho do maluco, o arrocha é assim, vai sentando, vai sentando, no colinho de pai Sou o rei do paredão, vou mandar mexer posão, a gostosa vai descer, enralar bumbum no chão Senta e contrai, senta e contrai Fia da conta, serena, passarinho que acompanha morcego Dorme de cabeça pra baixo, eu quero ver todas vocês, de todos vocês, sentando mais No passinho do rei do breguinha, rapaz, venha, 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 vacina, você vai Senta e contrai, senta e contrai Pipoco do verão, rapaz Quero pedir aos meus parceiros dos paredões que continuem tocando aí, rapaz O rei do breguinha, torne, come na prova, rapaz Sentando vai Eu gostei desse negócio, o periquitinho Vamos sentando mais um, vamos sentando não, você senta só Vai periquitinho Senta e contrai, senta e contrai Senta e contrai, e contrai, e contrai Senta e contrai Senta e contrai, é pipoco Periquitinho come milho E o papagaio leva vamo Eu sou o homem que bebe água, que passarinho não bebe E que tubarão não nada O homem que bebe água, que tem mistério quente Que tem nome de água ardente E se eu cair, eu bebo deitado mesmo Pra onde, cana brava? O grave tá batendo O médio estralando Agudo tá falando Pra novinha vir dançar O grave tá batendo O médio estralando Agudo tá falando Pra novinha vir dançar É mais ou menos assim Mão no joelho Vem fazendo movimento gostoso assim, vai Mão no joelho Bumbum pro ar Mão no joelho Bumbum pro ar Quadrado, quadrado, quadrado e tchá As ovinhas vão dançar Quadrado, quadrado, quadrado e tchá As ovinhas vão dançar Quadrado, 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 quadrado e tchá As ovinhas vão dançar Quadrado, quadrado, quadrado e tchá Quadrado, quadrado, quadrado e tchá Quadrado, quadrado, quadrado e tchá As ovinhas vão dançar O homem que bebe água, que queima Que tem mistério quente Que tem nome de água ardente E se eu cair, eu bebo deitado mesmo, rapaz Que eu sou o homem Tô de cana brava O grave tá batendo O médio estralando Agudo tá falando Pra novinha vida só Agora você já sabe, né? Eu ensinei Agora faça o negócio direito Faça o negócio direito Por favor Mão no joelho Bombom pro ar Mão no joelho Bombom pro ar Quadrado, quadrado, quadrado Quadrado, quadrado, quadrado e tchá 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 Minhas ovinhas vão dançar Quadrado, quadrado, quadrado e tchá Quadrado, quadrado, quadrado E aí, periquitinho, vamos tomar uma meropeia, uma meropeia Nunca mais tomei de giro, rapaz, tô tomando Sky Água de coco, água de coco, conservada Oi, véi, foi tanto quarento, eu tô me sentindo no redondo Arrigado de manta Fim da gota Eu levei, foi gaia, eu levei, foi gaia Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi gaia Só, periquitinho, vai É gaia, é gaia demais, é periquito É gaia pra lá, é gaia pra cá É por isso que eu bebo, é mulher, é foda, rapaz Eu tô amagurada, eu tô sofrendo Eu dei Casa, comida, uma vida de princesa Todo dia ela acordava, o café estava sobre a mesa Com frutas variadas Torrada e patê Mas quem dá quer receber? Eu dei Dinheiro pra ela pagar, o cartão tem uma televisão Quarenta e seis polegadas Quatro bocas, LG e um fogão Quatro bocas, eletrolux Você pergunta meu irmão Que é que você ganhou? Eu levei, foi gaia Eu levei, foi gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi gaia Eu levei, foi gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi gaia Por isso que eu bebo mesmo Doeu, 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 doeu Mas eu, mas eu, mas eu Eu vou sair por aí Eu quero é ser feliz Mas quando eu lembro Depois de tudo que fiz Eu levei, foi gaia Eu levei, foi gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi gaia E aí rapaz, eu tô cantando essa música Com gosto, retardo, friquetinho Só leva chifre quem gosta de mulher Eu gosto de mulher Eu tomo é gaia mesmo, rapaz Eu levei, foi gaia Quem nunca tomou gaia Que a tia, a primeira pé é da periquetinho Eu levei, foi gaia Eu levei, casa, comenta Uma vida de princesa Todo dia ela acordava O café estava sobre a mesa Com frutas variadas Torrada e patê Mas quem tá quer receber? Eu dei Dinheiro pra ela pagar O cartão, tem uma televisão Quarenta e seis polegadas LG e um fogão Quatro bocas, eletrolux Você pergunta, meu irmão Que é que você ganhou? Eu levei, foi gaia Eu levei, foi gaia Eu levei, foi gaia Naquelas que a gente se atrapa Naquelas que a gente se atrapa Eu levei, foi gaia Eu levei, foi gaia Daquelas que a gente se atrapa Eu levei, foi gaia Por isso que eu venho mesmo Doeu, 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 doeu Mas eu, mas eu, mas eu Mas eu, mas eu Eu vou sair por aí Eu quero é ser feliz Mas quando eu lembro Depois de tudo que fiz Eu levei, foi gaia Eu levei, foi gaia Daquelas que a gente se atrapa Daquelas que a gente se atrapa Eu levei, foi gaia Periquito, rapaz Você tá vendo ele pescador, né? Miserável Essa é uma história De um domingo bem legal Fui pescar com meu amor E acabei me dando mal Olha o que a safada Danadinha aprontou Na hora de pescar Ela veio e me falou Amor, esquece minha vara Tome minha vara Tome minha vara Faça bom proveito dela Bem quietinha e se destraia Toma minha vara Tome minha vara Faça bom proveito dela Bem quietinha e se destraia Ai periquito Marro a Olha isso Ai Ô de cana brava, rapaz O rei dos paredões Chama o mé Chama o mé, periquito Chama o mé Essa é uma história De um domingo bem legal Fui pescar com meu amor E acabei me dando mal Olha o que a safada Danadinha aprontou Bem na hora de pescar Ela veio e me falou Ai amor, esqueci a minha vara mais uma vez Tome minha vara, tome minha vara Faça bom proveito dela, bem quietinha e se distraia Tome minha vara, tome minha vara Faça bom proveito dela, bem quietinha e se distraia Tome minha vara, tome minha vara Faça bom proveito dela, bem quietinha e se distraia Tome minha vara, tome minha vara Passa bom proveito dela, vem quietinho e se distraia Tome minha vara, tome minha vara Passa bom proveito dela, vem quietinho e se distraia Tome minha vara, tome minha vara Passa bom proveito dela, vem quietinho e se distraia Tônica na branca Ô gente, cadê o solo, periquito? Ô cléssinho, traga meus exibes Eu quero cantar aqui pra menina dançar Rapaz, tô ficando estranho já Essa é pra todo mundo dançar com bumbum Sobe bunda, desce bunda Sobe bunda, desce bunda Sobe bunda, desce bunda Sobe bunda, desce bunda Vai, Ramuda! Sobe bunda, desce bunda Sobe bunda, desce bunda Sobe bunda, desce bunda Tô no mundo comigo assim, ó Na frente do paredão É uma coisa absurda Todo final de semana é o tal de sobe, desce e bunda Na frente do paredão É uma coisa absurda Todo final de semana é o tal de sobe, desce e bunda Sobe, bunda, 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 vai, 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 vai Vai, mudou na bunduda Sobe, bunda, desce e bunda Sobe, bunda, desce e bunda Sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda, desce, bunda, vai Raimunda, vai Raimunda Sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda, desce, bunda Olha rapaz, olha, vai Lampião Bate na cara dela, na cara da Jenga Lampiãozinho, vai Boa lozão a toda a galera que tem, Antônio Vilela, Alagoas Tamo chegando hein rapaz Na frente do paredão, é uma coisa absurda, todo final de semana é o tal de sobe, desce, bunda Na frente do paredão, é uma coisa absurda, todo final de semana é o tal de sobe, desce, bunda Sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda, desce, bunda, vai Raimunda, vai Raimunda Sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda, desce, bunda Sobe, 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 sobe Vai subindo, vai, vai subindo, vai, vai, vai Desce, 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 desce Vai descendo, vai, vai descendo, vai, vai Sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda Sobe bunda, desce bunda, vai Raimunda, vai Raimunda Sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda Sobe bunda, desce bunda, vai, vai, vai Vai, 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 vai Me traga o acaxaca, rapaz, ninguém tá me trazendo meu gengibre mais, né rapaz Traga minha cachaça, rapaz Tá pensando que eu já tô sã, é? Olha Eu bebo é pra ficar ruim mesmo, rapaz Se fosse pra ficar bom, eu tomava remédio O grave bate a bunda, pula, o grave bate a bunda, pula Se a mão deu desafio, eu desafio a sua bunda O grave bate a bunda, pula, o grave bate a bunda, pula Se a mão deu desafio, eu desafio a sua bunda Periquito, da gota, serana, rapaz Vai, 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 vai Balançando, 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 vai Vira a conta Vou mandar o desafio que tu vai ficar maluca O grave bate a bunda, pula Vou mandar o desafio que tu vai ficar maluca O grave bate a bunda, pula O grave bate a bunda, pula O grave bate a bunda, pula Se a mão deu desafio, eu desafio a sua bunda Grava e bate a bunda, pula Grava e bate a bunda, pula Se a mão deu desafio, eu desafio a sua bunda Grava e bate a bunda, pula Grava e bate a bunda, pula Se a mão deu desafio, eu desafio a sua bunda Grava e bate a bunda, pula Grava e bate a bunda, pula Se a mão deu desafio, eu desafio a sua bunda Tô de canabra com a docinha do verão Ô rapaz Esse é pra todos meus paredões estourar, tô no canabá, rapaz O verão, 2016, rapaz, é nosso, que dá conta, vai, vai Vou mandar o desafio que tu vai ficar maluca O grave bate a bunda, pula Vou mandar o desafio que tu vai ficar maluca O grave bate a bunda, pula O grave bate a bunda, pula O grave bate a bunda, pula Se a moda eu desafio, desafio a sua burra O grave bate a bunda, pula O grave bate a bunda, pula Se a moda eu desafio, desafio a sua burra O grave bate a bunda, pula Se a moda eu desafio, desafio a sua burra O grave bate a bunda, pula Se a moda eu desafio, desafio a sua burra E o papagaio leva fama, rapaz Em terra que não tem carne, burubu é frango Paga minha cachaça, rapaz Ô periquito, rapaz, solta essa bomba Não venha não, pai, ninguém te chamou na conversa Tônica na brava, vem do breguinha Tônica na brava, chegando na balada O novo som do paredão E as ovinhas vão no chão E vai mexendo pro busão Devagarinho até embaixo Embaixo, embaixo Devagarinho até em cima Devagarinho até em cima Um amor vai na cabeça O movimento é sexy A outra amor vai na cintura A outra amor vai na cintura O movimento é sexy O movimento é sexy Agora vai até o chão Chão, 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 chão Agora vai até o chão Chão, 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 agora vai até o chão Chão, 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 agora vai até o chão Chão, 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 e agora vai até o chão Só quer ser o tatu, periquito, cavando buraco, é? Ah, miserável, acertou! Tônica na brava, chegando na balada Ha, ha, o novo som do paredão E as alvinhas vão no chão E vai mexendo por busão Devagarinho até embaixo Embaixo, embaixo Devagarinho até em cima Em cima, em cima Devagarinho até embaixo Embaixo, embaixo Devagarinho até em cima Em cima, em cima Um amor vai na cabeça Um amor vai na cabeça O movimento é sexy O movimento é sexy A outra mão vai na cintura A outra mão vai na cintura O movimento é sexy O movimento é sexy Agora vai até o chão Chão, 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 chão Agora vai até o chão Chão, 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 chão Rapaz, ô periquito, rapaz Se vira aí com esse negócio aí Que eu tô morto de cachaça E tô mesmo Tô ruim mesmo Vou mentir, velho Tchau, tchau, tchau Obrigado.